A primeira Butterfly Daughter, a Phase 3, 2.219. Ó, o cara que ganhou a primeira Butterfly mandou um áudio. Meu Deus, velho. Eu liguei pra minha mãe, morrendo, velho. Caralho. Primeira vez que eu ganhei um sorteio é logo isso. Puta, meu Deus, que felicidade. Vou conseguir pagar o resto da faculdade e terminar meu computador finalmente. Finalmente, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Caralho, velho. Rapaziada, eu falei pra vocês. O sorteio do mês passado era pra mudar vidas. Na semana passada, eu fiz uma live stream onde eu sorteei as três Butterflies Doppler e Alpe Medusa. Skins que, mano, valem muita grana, tá ligado? Que pô, vendendo. Você consegue de 7 a 10 mil reais de forma fácil. E no início do mês passado eu falei. Esses sorteios aqui, eles vão mudar vidas. Eles vão ajudar muitas, muitas pessoas. O áudio que eu mostrei pra vocês prova. É um dos vencedores. Eu fiz sorteio de 5 M9s Doppler, 5 Karambits, Flips, Butterfly. Chegou a hora de atender todos os gostos. No vídeo de hoje, rapaziada, eu estarei revelando o sorteio riquinho utilizar o cupom DOG. Nesse mês de setembro. O sorteio vai começar com 5 skins. Só que ainda esse mês eu vou adicionar uma skin High Tear. Uma Medusa? Outra Medusa? Uma Dragon Lore? Uma Hal? Não sei. Fiquem espertos. Eu vou revelar durante o mês. E agora vou revelar as 5 primeiras skins. Ah, mano. Eu falei que mês a mês o sorteio ia só ficar melhor. Muito obrigado a todo mundo que utilizou o cupom DOG no mês passado. Utilizem novamente agora em setembro. Participei do sorteio. O sorteio só tá acontecendo graças a vocês que me apoiaram. Mesmo que você não tenha ganho, você me possibilitou fazer esse sorteio novamente. Então vai que você ganha agora. Use o cupom DOG no mês de setembro e participe. Vamos pegar essas skins. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu tô gravando isso daqui depois de gravar. Enfim. Vocês estão ligados. Vai no primeiro futuro. Vamos lá. Então vamos lá, rapaziada. 700 dólares. Convertendo aí dá uns 3.600 reais. Vamos transformar em 7 mil contos. Quer dizer, é o objetivo. Um pouco menos, tá ok. É importante lucrar. E só lembrando. Usem o cupom DOG. O cupom que dá 40% de bônus. O sorteio do mês passado foi sensacional, mano. O sorteio do mês passado foi surreal. Foi surreal, tá ligado? Vocês viram o áudio do mano. Eu mostrei em live. Emocionou. Não tem como. É, mano. É aquilo que eu falei no começo do mês passado. Esse sorteio que eu fiz iria mudar a vida. E, mano, com certeza mudou a vida aí dos 4 vencedores. Deu uma nova oportunidade. Possibilitou que eles fizessem algo. E esse mês não vai ser diferente. Então, 700 dólares. Use o cupom DOG aí pra já participar do sorteio desse mês que vai ser bizarrão. Eu já vou começar abrindo uma caixinha de faca. Sem choro. Nem vela. Muito mal. Aí foi sacanagem. Cê é louco. Vou abrir outra. M9 V-Lore perfeito, mano. Perfeito. Nossa. Perfeito. Perfeito. Não tenho o que falar. Não tenho o que reclamar. Na teoria, a gente já tá no lucro. Eu tenho 720 dólares aqui brincando. Mais 200 pra gastar. Mas, ok. Vamos aqui gastar grana, ó. Hyper Knife. Não sou muito fã dessa caixa. Mas eu gosto. Ué? Vamos lá. Vamos ver se a sorte tá do nosso lado. Vamos ver o que a gente consegue. Qualquer faquinha paga. Ah, a basquisa não paga, não. A Flip seria bom. Pagou. Ok, não tem problema. Vai, mais uma. Temos agora 74 dólares apenas. Precisamos de mais dinheiro. A gente precisa de mais lucro. Fica nas imóveis, mano. Bloodsport é 50, eu acho. 56. 56. Tô manjando, hein. Pô. No final não foi tão bom, não. Vai, caixa do cachorro. Dá pra abrir 3? Dá pra abrir 3. Então, aqui, ó. Não foi bom. Não vai pagar. Não vai pagar. Ó, total 37. Não pagou. Ficou longe. Vamos pro contrato. Coloca os 3 itens. AK AM4. 117 dólares. Até 470 pode vir. É, foi bom. Não foi ruim. Não foi ruim, não. Poderia ser pior. Ó, 900 dólares. Não é aqui que eu quero parar. Fica a minha cal. É você que tá jogando. Aconteceu isso? Você conseguiu aqui, ó. No total, um valor maior do que você depositou? Vaza. Aqui, no caso, é um lucro de, pô, mais ou menos aí, 403 dólares. Porque eu comecei com 700, mas pra ter 700, você precisa depositar 500. Já que o Pondog dá 40% de bônus. Então, o ideal seria eu vazar. Caso seja você, nessa situação, vaza. Não pensa. Só que eu tô com um objetivo muito, muito grande e eu tô aqui pra criar conteúdo. Então, vamos arriscar. Se eu perder, aconteceu. O dano não será tão grande quanto vocês perderem, né? A não ser que você seja o cara... O que passa na cabeça dela? Esquece. Esquece. Então, eu ia falar um cara mais do que eu, mas aí eu vou falar... Vocês entenderam. Vocês estão ligados. Tá bom. Guys, 144 dólares. Eu tentarei transformar... Eu vou tentar chegar em mil dólares em três jogadas. Como assim? Primeiro a gente transforma em 400. 24%. Já pode dar ruim. Já deu ruim. Aí ferrou pra nós, rapaziada. Aí complicou. Não, aí complicou. Não tava no script. Vai, vamos tentar transformar então essa... Antes de ir numa nômade. Ah, mano. O link passou. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, velho. Eu tenho a M9 lore. Por isso que eu falo. Não aposta. Não aposta. Garante aí no lucro, parça. Porque pode dar ruim. Mano, o que eu queria é isso. Mano, vamos usar esse saldo que a gente tem aqui. Aqui, ó. Pau. Como assim? Não entendeu. Vamos fazer esse upgrade. Ver se a gente consegue fazer o máximo. É óbvio que não daria certo. Eu não sei de onde eu tirei as esperanças que isso daria certo em algum momento. 800 dólares. 52%. Boa. 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 Rapaziada. Safe. Era pra eu sair já do site. Não sei o que eu tô fazendo aqui até agora. Aqui é um dos meus primeiros objetivos. 50% de chance. Mano, eu pensei que ia dar ruim. Meu pai amado. Calma. 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 Eu não preciso ficar falando. Mas agora eu deveria sair daqui. É o ideal. Mas eu vou vender esse item. Vocês não entenderam por que eu vou vender esse item. E agora eu vou começar a pegar as peças. Porque eu não quero só esse item. Eu quero mais. Então, vamos começar tentando uma M9 Doppler. 33% de chance. Aí deu muito ruim, rapaziada. Meu Deus do céu. Perdemos em um terço. Mais uma. Porra, mano. Não, não é possível. Tem que dar bom. Uma hora tem que dar bom isso aqui. Não. O que que tá com... Você é louco. Pô, beleza. Voltamos pro que a gente tinha. Até mais caro. Nossa. Pô, jurei que ia... Mano. Vamos garantir a... Meu Deus do céu, mano. Vamos por partes. Vamos por partes. Baianeta Doppler. Ah, mano. Não. Isso aqui tá de sacanagem, velho. Isso é louco. Vamos começar aqui, rapaziada. Em busca do uma M9. Ai, deu ruim, mano. Eu não creio nem isso, velho. Inesperado essa perca. Não tava no script. Aí fudou, mano. Aí fudou. Beleza. Voltamos pra Butterfly. Mas eu não queria ter feito isso. Juro. Mano, ferrou pra nós, velho. Deixa eu vender. Calma. Deixa eu agora. Vou abrir caixão de faca. 5. Não dá. 4, vai. Mano, depois que eu peguei a Butterfly, eu pensei que seria mais fácil. Só que tá caminhando pra dar uma merda gigantesca. Nossa, é sensacional. Sensacional. Beleza. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Baioneta. Vou usar nossa grana. Beleza. Baioneta Doppler. Butterfly. Pra garantir. Ok, fica dando certo. Tá aqui. Beleza. Garantimo. Calma. Vai, bora. Essa tem sido a mais difícil. Mas deu bom agora, rapaziada. Confia, mano. Confia, rapaziada. Safe. Pra finalizar, a gente precisa de caramba. Aí é que a chance é pequena. Mas esquece, rapaziada. Mano, do nada começou tudo a dar certo pra nós. Meu pai amado. Agora só falta flip pra finalizar. É óbvio que daria errado também, né? Uma hora merda tem que dar. Mano, que profit foi esse, rapaziada? Que profit foi esse de 3 mil dólares? Eu sou um mito. Mano, isso é inacreditável. Inacreditável. Hoje eu vou fazer aqui a solicitação da BN3, da M9, da Karambit, da Butterfly. Vocês perceberam que eu fiz aqui o combo de todas as facas Doppler, né? Que vocês tanto amam, que vocês tanto gostam. Que vocês, pô... Uma não tem disponível? Qual que não tem disponível? Acho que é a Karambit, né? Ah, eu espero a Karambit, qualquer coisa. A Karambit não tem disponível? Nossa, isso foi de outro mundo, mano. Isso foi de outro mundo, mano. Ah, vamos aceitar aqui a Butterfly. Antes de tudo, carrega. Que você é do papai. Até o final do mês. Até o final do mês. God. Eu queria tanto retirar a Karambit, mano. Só que acho que não tem disponível no mercado. Eu espero. No problem. E ainda tem a Flip. Nós ainda iremos pegar uma Flipzinha. Deixa eu abrir aqui, mano, uma do rápido. Pra ver no que dá. Um dólar. Aí eu vendo. Já pensou a gente conseguir uma Flip Doppler com um dólar? Se isso dá certo, eu não sei nem o que falar, mano. Por um instante eu acreditei na possibilidade. Meu Deus do céu. M9 tá aqui. Maravilhosa. Baionetinha. E rapaziada, o sorteio desse mês é esse. Que demais. Flip. Esperando conseguir, mas eu vou pegar. Flip Doppler. Baioneta Doppler. M9 Doppler. Karambit Doppler. Butterfly Doppler. Já fiz mês de Flip. Já fiz mês de M9. De Karambit. De Butterfly. Tá na hora já de eu fazer o mês que atende todos os gostos, né? Cinco facas. Mais uma skin high tier ultra mega rara que eu ainda vou revelar. Esse é o sorteio desse mês. Use o cupom dog. Tchau, tchau. 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 Chegou aqui, rapaziada A carambola A carambola, consegui, consegui pegar a carambola Ah, rapaziada, de verdade, mano Tem coisa que eu falo É só aqui no canal, cachorro Rapaziada, eu ia falar que eu tive sorte, só que na real Foram vocês que tiveram, né? Porque as skins eram muito Muito legais, ó A carambit, ela veio Phase 3, só que Aparentemente, tipo assim, ela parece uma Phase 4, eu nunca vi uma Phase 3 com Tanto azul, no backside tem verde Por isso que é Phase 3, mas no Playside, mano, tá azul pra um Caramba, tá azul, parece uma Phase 4 Tá ligado? Phase 4, pra quem não sabe Tipo, tem Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 Phase 2, Phase 4, que são as boas A Phase 1 e a Phase 3 É, só que algumas, pô Vem como essa, então assim, nice, né? O Corner não tá os melhores, mas o Float tá muito bom, 0.1, mano Sensacional, a gente também teve muita sorte Na M9, vou mostrar aqui Pra vocês, a M9 foi sensacional A M9, M9 demais A M9 tá ótima A M9 veio Phase 2 A M9 veio Phase 2, ó Tá Phase 2 A gente vê que ela tem bastante, bastante rosa, né? Bastante vermelho, enfim Não sei como que vocês definem essa cor Só que ela veio Phase 2, ó Vocês podem ver O Float não tá dos melhores Nossa, por coincidência tá 3.37 0.337 Mas assim, essas facas eram pra ser de vocês Phase 2 também veio a Flip Deixa eu mostrar a baioneta aqui também Mostrar as duas Eu não vi quanto de azul tem a baioneta A baioneta eu vi que ela fez de 3 Igual a caramba Mas eu não vi a quantidade de azul Vamos ver agora Ó, nossa Não Essa Flip eu vou fazer sorteio fake Vou ficar com ela pra mim Não tem como Tá muito linda Olha isso, mano Pelo amor Mas o que eu queria pra mim é essa Flip Eu admito, enfim Ó, a baioneta A baioneta tá com muito desgaste Essa é a parte ruim Mas é uma baioneta Doppler Ele tá com azul legal Tá com bastante azul Tem verde ali, né? Eu não sou muito fã do verde Tem gente que gosta Mas o importante é a mancha azul E o principal, né? O que todos gostam Butterfly Sensacional Essa não tem nem o que falar, né rapaziada? Floatzinho 0.03 Bem líquida E aí como que vai funcionar? Tá na ordem aqui No final do meio de setembro Ou início do meio de outubro Eu vou fazer o sorteio ao vivo com vocês O primeiro sorteado vai ganhar a Flip De mais ou menos aí 300 dólares O segundo sorteado pega a baioneta De mais ou menos 450 a 500 dólares O terceiro sorteado a M9 500 a 600 e poucos dólares Quarto sorteado a Karambit Quinto sorteado a Butterfly Mas o quinto sorteado não será o mais sortudo O mais sortudo será o sexto sorteado Que vai ganhar o item High Tier Que eu revelo aí nos próximos dias pra vocês Fiquem ligados que vai ser bizarro Seis itens Seis itens Pra seis pessoas diferentes Que utilizaram o cupom DOG Lá no CSGO.net Tamo junto Valeu rapaziada Eu e eu vou ficando por aqui Todos os dias Dois vídeos novos aqui no canal Que eu acho um 337 Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau